O prefeito de Pato Branco, Robson Cantu, recebeu o despacho da ANAC que autorizou a alteração cadastral do aeroporto Juvenal Cardoso que permitirá as reformas necessárias para a ampliação da pista. A ANAC aprovou a infraestrutura já existente e os projetos de ampliação da pista de pouso e decolagem dos atuais 1.317 metros para 1.621 metros. Acho que esse é o envolvimento da equipe, a equipe está bem envolvida nos grandes projetos e pode ter certeza, com menos dinheiro a gente faz muito mais quando a gente tem projeto e é organizado. Uma fonte do alto escalão do governo do estado teria informado a esse jornalista que a negociação para obter o dinheiro necessário para a construção do novo terminal aqui do aeroporto já estaria definida. Os recursos que seriam utilizados inicialmente para a construção da nova prefeitura de Pato Branco, 20 milhões de reais, seriam redirecionados para a construção do aeroporto e das obras que serão necessárias por aqui. O prefeito não confira uma informação oficialmente e disse que prefere deixar a resposta para o próprio governador Ratinho Júnior anunciar pessoalmente sobre os recursos e também sobre o retorno dos voos diários ao aeroporto. Eles mesmo vão anunciar, inclusive ontem falei muito com o Veras, o Veras me atendeu, me deu uma notícia maravilhosa, mas como diz outra, suspensa é boa porque o povo patobranquense quer essa notícia, mas o governador, vou deixar para o governador dar essa notícia tão esperada pelo povo patobranquense. O projeto do novo terminal já foi finalizado e deixará o aeroporto de Pato Branco pronto para se transformar no aeroporto regional, moderno e com equipamentos de última geração. A notícia repercutiu positivamente entre as lideranças locais. O presidente da Associação Empresarial de Pato Branco, empresário Roberto Elias da Silva, disse que esta conquista foi o resultado da união de todos os segmentos sociais de Pato Branco. Com esse porte de aeroporto nós podemos receber inclusive voos internacionais, se assim o desejasse. Então é um aeroporto que coloca toda a região como um destino para aviões de grande porte, podendo receber voos que eventualmente tenham problemas de pousar em Chapecó, que é muito comum hoje, eles são desviados para Porto Alegre normalmente ou para Florianópolis, poderiam tranquilamente pousar em Pato Branco em um caso de necessidade. E além disso é uma estrutura que comporta realmente voos de grande porte em escala diária, voos diários, voos semanais para qualquer destino do Brasil.